Duarte Freitas defende uma mudança radical de políticas para que em 2026 os açorianos tenham razões justas para celebrar os 50 anos da autonomia. Num artigo publicado na imprensa regional, o presidente do PSD, Açores, afirma que após 42 anos de autonomia e 32 de integração europeia, os resultados em termos de desenvolvimento social são um falhanço. É um longo escrito de Duarte Freitas intitulado Europa e os 50 anos da autonomia, ambição. O presidente do PSD, Açores, atual deputado regional e antigo eurodeputado, reflete sobre o presente do desafio europeu, enquadra os interesses dos Açores nos vários fóruns da União, defendendo que é no âmbito do conceito de ultraperiferia, estatuído no Tratado de Lisboa, com valor constitucional, que os Açores devem desenvolver a sua ação em favor dos apoios ao seu desenvolvimento. Lembra que o Acórdão de Maiot obriga a Comissão Europeia a olhar com mais atenção o Estatuto da Ultraperiferia, o que traz aos Açores, na opinião de Duarte Freitas, condições que devem ser aproveitadas para dar um passo em frente nos apoios e derrogações que satisfazem as necessidades e especificidades da região. Até agora, opina, a integração europeia de 32 anos e a autonomia de 42 fizeram de nove ilhas uma região, contribuindo para a construção de redes de energia, portos, aeroportos, estradas, escolas, hospitais e centros de saúde. Agora temos as infraestruturas, mas faltam-nos os resultados. Os apoios europeus geridos com autonomia política obrigavam a outros resultados, a outra ambição. E acrescenta Duarte Freitas, a Europa ajudou-nos, o dinheiro fez obras, mas muitas das nossas políticas falharam. A educação deve ser, por isso, na opinião do presidente do PSD Açores, a grande prioridade, a prioridade das prioridades para se poder comemorar o meio século de autonomia em 2026 de cabeça erguida. Mas não só. Os indicadores de pobreza, exclusão, violência doméstica, gravidez precoce são também sinais claros de uma sociedade fragilizada. Duarte Freitas considera que custa dizê-lo e assumir, mas que é necessário enfrentar esta realidade. E os resultados, segundo o líder social-democrata açoriano, só poderão aparecer com mais e melhores políticas de educação, de inclusão, de coesão territorial, que contribuam para atenuar a ainda muito presente insularidade e dupla insularidade. E tenham em conta, na sua modulação, as necessidades e potencialidades de cada ilha e de cada setor. São oito anos para fazer o que não foi feito em 1942. Os 50 anos da autonomia celebram-se já amanhã, lembra Duarte Freitas. Devemos querer comemorar uma educação que nos pus para cima e faculta coesão social e políticas modeladas às diferentes realidades de todas as nossas parcelas, associadas a um sistema logístico de transporte que assegure a coesão territorial, conclui Duarte Freitas.